Temos uma ligação em direto para o meu primo, que se te sabe ler nos lábios. Olá. Olá, está tudo bem contigo? Estás-me a ouvir? Olá, primo, estás-me a ouvir? Olá. Estás-me a ouvir? Olá, boa noite. Desde já quero mandar um abraço aí para o meu primo e para todos vocês e dizer que sou um admirador, confesso, do vosso programa. Então tu conheces o Canelo até ao pescoço? Não. Está confundido com o cinema Benfica. Eu pensava que vocês faziam outro programa, então esse nunca vi, não sei, não sei o que é que isso é. É o cinema Benfica. Está bom, olha, diz-me lá então há quanto tempo é que tu leis nos lábios? Ouça, isso é uma pergunta interessante, porque assim, eu leio nos lábios desde 2004, é uma coisa que já é da nossa família, o meu pai lia nos lábios, o meu avô lia nos lábios, o meu tio era drogado, por isso não conseguia ler nos lábios, mas ainda assim continuava a ser uma boa pessoa à mesma. E todos nós leíamos nos lábios, era interessante, nós nunca tivemos problemas com os vizinhos nas discussões lá em casa, porque ninguém falava, nós só fazíamos gestos com a boca porque percebíamos perfeitamente o que todos diziam, porque nós estávamos lá, era interessante ver as nossas discussões, passávamos as tardes assim. Acho que já deu para perceber. Acho que já deu para perceber mais ou menos o que é que nós fazíamos. Olha, tu leis nos lábios de toda a gente. Quer dizer, eu não leio nos lábios de toda a gente, porque não dá para ler nos lábios de pessoas com herpes, por exemplo. Não dá porquê? Porquê que não dá? Porque está tudo rasurado. Está tudo rasurado, nós não conseguimos ler. Confirmas aquilo que o Pedro Proença disse? Quem? O árbitro. Qual árbitro? Não sei. Não sei de o que é que você está a falar. Mas tu não leis nos lábios? Deve haver aqui um equivo qualquer, porque é assim, porque eu realmente sou especialista, além dos lábios, mas é nos lábios de mulheres. E é nos outros, e é nos lábios, nos outros lábios que não estes. Eu sou especialista a ler nesses lábios. Não são lábios que digam muita coisa. Há uns que só fazem... Eles fazem... Mas tem muita semelhança com os lábios estes, porque quer uns, quer outros, há uns que não conseguem estar fechados. Ninguém consegue fechados. Não dizem nada, mas não conseguem estar fechados. Portanto, eu não sei o que é que esse senhor disse. Está bem, então se calhar enganei-me. E um abraço para o meu primo, que é dizer que ele continua extremamente bonito. Ah, obrigado. Tu também, um abraço.